A última sessão, vou recapitular, que aconteceu nos primeiros 10 minutos antes de vocês caírem. Vocês perderam o baú com o rosto triste. Ele foi para dentro da mata e vocês não foram atrás dele. Vocês estavam pensando na possibilidade de olhar os pergaminhos. E o mago tinha acabado de perguntar onde que era a entrega desse grande caixote que tem no navio de vocês, que agora está se movimentando lá dentro. Ele dá uns pulos aleatórios. E aí isso que aconteceu, não aconteceu nada demais não. Fora isso. É Smugglers Bay, como eu tinha dito. O que? A entrega do caixote. Então quer dizer que nós vamos deixar a doidinha por aí. E o baú também, o baú foi embora. O baú a gente nem vai atrás, eu fui atrás lá, mas eu não vou entrar nessa de novo. Ah, então, eu queria o baú, né? Eu já tinha desligado já. E o baúzinho? Não quer nem tentar rastread aí? Chamar o baú? Não, meu filho, a gente já está levando um cara engarrafado aí, ó. E um bicho dentro de uma caixa. Vamos resolver isso daí. A gente chamou, eu chamei ela, ela não veio, provavelmente ela sabia onde a gente está, porque ela sempre sabe onde a gente está, então não acho, não sei. Não vou até lá de novo no templo lá atrás dela. Então é isso, então vamos embora. Vamos fazer essa entrega aí. Vamos de zarpar para o norte. A gente, deixa só, vamos traçar a nossa rota aí, velho. Porque pô, tudo bem que vai demorar e tudo, mas a gente vai lá em cima, então. Lá em Smugglers. E... Depois. Depois a gente vai para Plander Valley. Plander Valley, Maymates, a gente tem... Maymates é no caminho para baixo. E para cima também, né? Agora. A gente está do lado, né? É. Mas vamos logo entregar esse... Essa caixa é mais urgente, velho. Ela está pulando aí. É verdade. É view o bagulho aí, velho. É. Aí vocês estão mais próximos de... De Mermades. Vocês vão subir, né? É, vocês estão mais próximos de Mermades e Plander. Aí vocês vão subir para Smugglers, aí desce Mermades e Plander, é isso? Ah, não, não. Claro. É, depois de Smugglers eu queria voltar em Golden. Só para dar uma confirmação lá da entrega. Você não quer passar em uma ilha antes? Ou em Plander e... Qualquer outra mesmo? Não me esqueci agora. Mermades? Plander e Mermades. Você não quer passar em uma delas antes de subir? E deixar essa caixa pulando aí dentro do barco? É, ó. Já ela começa a pular mais brava aí, velho. Com sorte. Já ela faz um buraco aí. Então eu vou dar um pulo aí, quebrar uma tábua de madeira, começar a encher de água, a gente ficar ilhado. Não, com sorte a gente não vai ficar ali dentro. Eu vou remar de novo, velho. Quem que tá próximo da caixa? Ou não tinha ninguém ali embaixo? A Laura que tava olhando, né? Eu tava lá embaixo também, tinha acabado de amar o negócio. Tá, vocês que tão aí embaixo na caixa, vocês sentem que próximo a ela, emanam um certo calor. 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 É, rapaziada, essa caixa tá quente, viu? Caramba, essa caixa ela é cheia de segredos, né, velho? Bota a mão aí, Fabrinha. Segredos maravilhosos, viu? Que segredos maravilhosos que ela deve guardar dentro de si. Nossa, tá quente, né, velho? Que curioso. O que vocês vão fazer? Smugglers, Golden, Mermaids, Plunder. Meu voto é esse aí, minha facinha na mesa, minha faca na mesa. Meu voto é Plunder, Mermaids, Golden e Mermaids. Vocês são o capitão do navio? Não, então, é os plantos que você quer ir lá e buscar aí. Ah, tá. Então a gente vai pra Smuggler Bay primeiro e a gente depois vai pra Mermaids. Vamos se livrar dessa caixa aí, porque a gente não sabe nada sobre ela. Então vamos. Fazer um protesto ali agora. Gira um conhecimento mercante aí pra mim, Kofi. Eu gira um conhecimento? Isso, mercante. Mercante. É o único que eu tenho. Ah, eu andei oito, beleza. Eu tirei oito. Beleza. Conhece bem, tá? Sabe, sabe o que acontece. Você olha meio que ao redor pra onde você tá, meio que você conhece essa rota pra Smuggler. E você sabe que vai ser um pouco mais guarnicida por essa época do ano. De acordo com os costumes que tem naquela área. Normalmente é uma área de alta lá em Smuggler. Então, com essa alta demanda, muita gente transita por lá e a taxa acaba subindo um pouquinho. Aqui ainda. E é isso que você sabe. Esse oito aí. Mas, tipo, eu sei que a taxa vai subir, mas eu saberia, tipo, uma ordem de grandeza, assim. Tipo, quanto mais ou menos estaria. Eu sei que a gente tem algum dinheiro, né? Mas, tipo, eu tenho a noção de que a gente consegue... A gente tem algum dinheiro, mas sabe que a taxa, ela sobe uns 20% a mais, sabe? Mas, tipo, a gente consegue pagar? Consegue pagar, mas vocês vão ficar meio fudido de grana, sabe? Só se você tiver alguma ideia com alguém da taxa, uma coisa assim, mas é antigo. Mas, sabe que vai ocorrer essa taxa aí, tentando por essa área. Pô, galera. Essa época do ano é um pouco caro da gente subir lá pra Smugglers. Eu poderia tentar falar com alguém se vocês topassem passar em Golden Sands antes, mas... Se vocês quiserem adaptar a nossa rota aí... Por mim, tudo bem. Tipo, eu fico preocupado pela caixa, porque ela tá batendo aí, né? Ela fica pulando e tudo. Mas, vocês que sabem, né? Tipo, a gente conseguiria... A gente teria condição de pagar, mas sobraria pouco dinheiro pra todo mundo. E... E... Essa... Tem prazo de você entregar essa caixa? Não. Então... É... Qualquer hora que eu quiser, mas, tipo, ela tá pulando, velho. E ela tá... Deixa eu... Eu quero que vocês atentem ao fato de que ela está pulando. Mas se a gente não consegue quebrar... Por mim, a gente passava lá em Golden Sands e eu tentava uma de conversa com alguém. Mas se a gente não consegue... Eu tenho esse dado aqui. Se a gente não consegue quebrar ela de fora, de dentro também não, pô. Você já acha que ela é frágil por dentro, isso? É, acho que o intuito é proteger a gente não é abrir, né? Não, ela não abre de dentro. Eu acho que... Ah, eu entendi agora a sua pergunta. Eu tô entendendo agora o que você tá dizendo. Não, minha preocupação não é quebrar ela, não. Nem quebrar a mercadoria, não. Eu já vi que ela é bem resistente, né? Tá pulando aí, não quebrou nada. Eu acho. Minha preocupação é o barco, entendeu? Se deixar aí, ela começar a balançar o barco e ficar cada vez pior e... A gente poderia passar em Golden, mas assim, é um negócio meu, né? A gente passa em Golden e eu falo com o... O Robertinho lá. O Marvin. Como é que você vai falar com o Marvin que você pegou a mercadoria dele, que você ia levar pra Smuggler Bay, você foi pra Lagon of Whispers e, tipo, você tá voltando agora lá. Não, mas ele falou que eu poderia entregar quando... Ah, eu não preciso dar satisfação a ele. Ele só, tipo, ele disse que eu poderia entregar quando eu quisesse, então... E por que que a gente vai lá? Pra falar sobre a taxa, velho. Ver se ele consegue dar uma isenção ou alguma coisa assim pra gente subir pra Smugglers. Seria no caminho pra cima, de qualquer maneira. Seria. Você sabia que a taxa seria cobrada de Golden um pouco mais pra cima. Eu sei que a taxa seria cobrada de Golden um pouco mais pra cima. O mestre fala através de mim. E quer que a gente não procura algum tesouro, então, pra gente, pelo menos, aumentar a nossa quantia em dinheiro aqui perto? A gente tem o que fazer aqui em Mermaid. É o mesmo tempo que a gente demoraria pra chegar em Golden, dependendo do vento. Mas é só não. Se a gente achar alguma coisa lá que tenha valor, a gente já consegue até, tipo, talvez dar em troca da taxa ou, enfim, vender e pagar a taxa. Eu votei, vamo pra Mermaid Maze, então. Pra tesouro lá. Falou o que eu tinha falado antes. Calma. Então vamo. Beleza. Vocês sabem que não vai ser longe. Daí pra Mermaid Maze. Até porque vocês percebem que tem vento. Mas o copo na sessão passada, ele já tinha percebido que existe uma chuva se aproximando. E ela segue se aproximando e, consequentemente, em algum momento, ela vai chegar nos senhores. Tá bem? Tá seguindo a gente? Não, mas ela tá indo pra essa direção. Beleza. Vocês vão pra lá, então. Sim. Vocês querem fazer alguma coisa? Nesse tempo que vocês estão... Eu quero ficar lendo o meu capiro. Eu, antes de... Antes de se arpar, eu vou pra água do mar. Gosto. Gosto da água do mar. Vai fazer o que é na água do mar. Vou girar um sussurro. Vou girar um sussurrinho ali, né? Vamos no sussurro. Posso girar? Pera. O meu... O meu roubante, eu tenho que dar F5 direto até agora. Por algum motivo. É dele, né? Quase que ele quer. Poderado, né? Exato. Posso fazer aqui a minha jogada? Pode estar acontecendo. Eu vou girar agora. Toma. Pode estar acontecendo. O que é isso? O que foi isso? Não aconteceu nada. Agora aconteceu. Ah... Liga da família, Jorel. Você consegue notar que você tem um mais 3 ali na somatória do seu... Tá ligado? Sim. Da sua rolagem ali? Sim. Você consegue perceber que de 20 possibilidades você conseguiu a pior? Sim. Excelente. O que você está buscando aí nesse... Nesse... Nesse sussurro aí? O que você quer? Mano... Na verdade, não achei nada, né? É... Não, eu quero saber o que você ia buscar, né? Ué, eu ia buscar... Toda vez que eu me conecto, eu ouço sussurros, ué. Eu ia tentar ouvir, ué. Pra saber o que me diz, ué. Vai que tá dizendo alguma coisa. Capta uma rádio que algum... Mas você não tá com nenhuma caveira em mãos, né? Só pé na água e sussurro no ouvido. Eu tenho duas caveiras que eu já li, né? Assim. Isso. Mas elas não se desfazeram ainda, igual a outra que você tinha. Tá, mas eu não... Não faz sentido eu usar elas agora, porque... Ah... Uma... Ela... Ela fala de Krakensfall e a outra fala das margens do ouro. Beleza. Então não... Não, você tenta escutar alguma coisa e você... Vê que seu ouvido fica entupido. Você não tá ouvindo nada. É isso que acontece, é isso. Aí eu volto pro navio e... É como se você estivesse subindo na serra, sabe? Seu ouvido entope assim. Entendi, já. Obrigado. Quero voltar no meu navio triste. Vocês veem, Capitão? Vocês querem fazer alguma coisa, Moisés e Laura? Quero desfazer meu bolso, velho. Tô com as coisas de todo mundo aqui. Quero guardar no navio aí pra... Não tá na pochete dele. Cara sem camiseta. Deixa eu pegar. Ah, shoulderzinho aqui, né? Só. Calma. Shoulderzinho. Eu vou ficar cuidando da caixa aqui, porque... Tô achando ela esquisita aqui. Vou ficar de olho, vai, que... Acontece alguma coisa. Mas guarda a caixa. Tá um calma. O pergaminho, Coffi, conforme você vai lendo... Você vai gerar pra mim um conhecimento mercante aí. Pra você ficar ligado, né? Tentar não tirar um. Tentar não tirar um é bacana, sabe? Também, né? Eu fico só azarado com a coisa. Você lendo e você folheando alguns capítulos, assim, de novo, você vê que algumas letras do texto, elas formam palavras. Você começa a perceber essa conexão, entendeu? Você vê que no meio de uma frase tem uma letra que é maiúscula e na frase de baixo tem uma outra letra que é maiúscula e que forma uma sílaba e essa sílaba junta com outra lá mais pra baixo, sabe? Entendi. Você começa a perceber isso. Mas isso é o que você nota, assim. Você não... Não lê uma palavra... É, você não lê uma palavra... Que faça sentido pra você agora, entendeu? Você percebe esse padrão. Alguém vai querer fazer mais alguma coisa? Não, já tô triste. Banheiros. Banheiro, uma caixa. Olha aí agora. Ai, acho que não. Já lutemos aí, né? Ai, eu quero dar uma olhada no meu mapa de Plunder, pô. Deixa eu ir pra lá. Não tem, amigo. O mapa de Plunder não existe mais. O mapa de Plunder ele molhou na lagoa e foi embora. Deixa eu puxar aqui na minha memória ele, então. Que é o dado aí? Que é o dado aí? Gira pro teu pai aí. Tu tem dado aí. Um conhecimento ouro aí. Tá, peraí. Caraca, cara. Pergaminho. Não conseguia nem... A gente tirou o pergaminho assim, ó. O cara pula na... Você tem algumas lembranças de Plunder, mas você sabe que vai ser meio complexo. De cabeça você não lembra de nada. Mas você tem a forte conflicção que se você pisar lá, você vai saber se guiar. Então, beleza. Perfeito. Perfeito, mano. Então, já é, então. Vamos lá. Bom, vocês têm uma viagem normal, foi o costume de vocês. É uma viagem rápida. Ela dura alguns dias, uns quatro dias. E você, para as ruas que estão aí embaixo, você percebe que a caixa vai esquentando com o tempo. Você vê que ela emanava um certo calor quando você se aproximava. Mas você, assim que você já desce o cômodo, você quente um ambiente mais abafado. Como se fosse um dia de mormaço, sabe? Você está começando a sentir isso aí na parte de baixo durante esses quatro dias. Mas a caixa, ela não se mexeu em nenhum momento até agora. Desde que vocês arparam. Ela não se mexeu mais. E é isso. O que acontece é basicamente isso. Perfeito. Vocês, depois de um tempo, vocês começam já a ver a ilha de... De mermaids. E vocês começam a... A se aproximar mais da ilha. Vocês querem ir para onde exatamente da ilha? Não é plunder? Bom, vocês falaram que é para mermaids. Para plunder ou para mermaids? Mermaids. Vamos ver aqui agora. É mermaids. Tá. O que vocês querem parar em que pedaço da ilha de mermaids? Na frente da lagoa. Na frente da lagoa? Mais ali, na pegada, mais ali para... Pode ser ali, é norte. É, pode ser. Noroeste ali, né? Tá. Se alguém conseguir mexer o barquinho, eu agradeço. Porque eu não estou conhecendo daqui, não. Todo respeito aí. Eu mexo. Calma. Beleza. Vocês param o barco nessa... Numa distância... Agradável. Para vocês poderem descer com o navio. Vocês vão... É porque é assim. Vocês querem parar com a... Com a corveta de vocês próxima, sim. Ou vocês querem parar antes e ir de barco até a ilha? Entendeu? Essa é a minha dúvida. Eu acho que a gente para antes e ir de barco até a ilha, né? Por causa da caixa. Eu acho que é bom deixar o barco perto. Eu acho que é bom deixar o barco perto também. É, é o barco perto. Tá melhor, né? Bom, vocês param lá. A primeira coisa que vocês... Para a gente ver se acontece alguma coisa. É que a areia de Mermedes, ela é muito fofa. Muito, muito fofa. Quando vocês pisam a borde, vocês já dão uma afundada. E vocês veem que o caminhar nessa areia, ela é bem complicada, assim. À frente de vocês, vocês veem essa praia imensa, assim, para frente. E mais à frente, vocês veem uma grande lagoa. E atrás dessa grande lagoa, tem dois morros gigantescos. Com algumas folhagens no meio dela, mas acima é só a rocha pura, só. Olhando para a direita de vocês, vocês veem o início de uma floresta. Mas com pouquíssimas árvores e muita folha para cima. Como se fossem umas bananeiras, são as folhas bananeiras. Que vão até a metade do peito de vocês. E depois dessa floresta, com essas folhas bananeiras mais ou menos até o peito. Aí sim que tem uma floresta bem ao fundo. Que vai meio que contornando esses morros que eu citei para vocês anteriormente. Mas aí na praia vocês não veem nada demais. Vocês veem essa imensidão de areia muito foda. E essa lagoa logo em sequência dela. Para onde vocês vão? Eu trouxe a carta aqui, tá? Vou abrir a carta, peraí. Abrei. Abrei. Tem uma trilha, alguma coisa aqui, né? Por essa floresta aí? Aí, não tem nada. Aqui tem o pergaminho fechado, isso daqui. Eu estou mostrando para vocês. E esse aqui é o pergaminho aberto. Tá. Como é que a gente traduziu isso, né? Sim. Traduziu. Aconteceu. Tradução é... Navegar o oeste até reino sereia. Essa parte é ok. Aí. Norte, rei pirata, dormir árvore. Acho que... Ao norte... O rei dos piratas... O... Rei pirata... Dorme... Próximo de uma árvore. Embaixo de uma árvore. Meu chute é esse. Tá. Então vamos... Vamos... A... Seria o próximo passo. É. Confio no chute. Vamos procurar essa árvore. A gente vai notar se tiver alguma árvore diferente. Ou algum túmulo. Vocês estão nessa parte mais noroeste aí, né? Da... Da ilha. Mas nessa praia vocês não estão vendo nenhuma árvore. Essa é a planície, zona... De areia. E à frente tem a lagoa. Vamos entrar no Moisés aí. Vamos entrar entre os morros. Mas antes de entrar na ilha eu vou... Eu vou na água de novo. Vou girar um sussurro. Ele gosta. Ele gosta da... Eu preciso disso, velho. Vai lá. Isso daí é o... Eu quero conversar com os amigos dele. Vou lá girar o meu sussurro. Alô, Capitão, eu vou conversar sozinho de volta lá. Beleza. Tá bom. Agora tô ouvindo. Parabéns, teve uma palestra. O que você quer saber? O que você tá buscando aí? Que é só sentir o feeling só da ilha, é isso? É, se tiver alguém morto aqui eu vou sentir. Você se aproxima da água. Você pisa de novo. Você bota o dedo na água. Talvez... Talvez tá gelada. Você sente... Quando você deita na água, você, tipo, chega a aproximar. A primeira coisa que você sente é que a água, ela é um gelado esquisito. Sabe? Sim. E você... Já te incomoda isso de primeira. Vocês que tão de longe, aí... Vocês veem o Capitão Geral de novo... Chegando na água e fazendo aquele negócio estranho seu. Sabe o que ele sempre faz. Mas vocês percebem que, tipo... Ao redor dele, você vê que a água que tá próximo dele, quando ele fecha os olhos... A água meio que começa a subir pro tornozelo dele. Sabe? Vocês daí tão começando a perceber isso. Você percebe que essa água, ela é muito gelada, Mago. Muito. Você tá na praia, você tá ouvindo, assim, o som da praia. E você apaga do nada. Tá tudo preto ao redor de você. E você começa a sentir o seu corpo como se tivesse pesado. Como se ele estivesse sendo meio que empurrado. Meio que contra ele mesmo. E você percebe que você tá no fundo do oceano. Completamente. Pra onde você olha, é uma imensidão do oceano. Pra cima, é o oceano. Pra baixo, é o oceano. Pra todo lado que você vê, é um oceano. Muito fundo. E você começa a ver muito ao fundo, muito ao longe, assim. Você começa a ver um contorno como se fosse a ilha que você tá agora. E é isso aí que você tá vendo. Aonde que tá essa ilha? Que direção? É meio que na sua frente. Você tá vendo a silhueta dela mais pra frente. Como se você estivesse embaixo no mar. E você tá olhando pra cima. E você tá vendo essa ilha, entendeu? Embaixo da ilha. Embaixo da ilha, quando você olha pra ela. Você vê que tem uma espécie de montanha invertida de cabeça pra baixo ali. Meio que o solo tá grudado na ilha. E a ponta da montanha tá toda pra baixo no mar. Tá. E tem mais alguma coisa? É só uma montanha sem nada, assim? Você só tá vendo isso. Você tá vendo... Daí você só tá vendo isso. Eu me mexo? Você se mexe. Então eu vou indo pra lá. Tá. Você vai nadando. Vai nadando. Vai seguindo nadando. Você vê que conforme você dá umas braçadas. Você vai se adaptando a essa água. Você começa a parar de sentir essa pressão. E você começa a achar normal nadar por ali. Conforme você vai se aproximando dessa montanha. Você vê que tem vários corais brilhando. Meio que grudado nela. E você... Quando você aproxima e você olha na margem... Do... Da ilha. Você vê que tem um navio ancorado ali. O que é o nosso? Eu sei que eu tô inconsciente? É óbvio, né? Eu tava ali. Mas eu consigo ver mais coisa na ilha? Perto? Embaixo da ilha? Você tá vendo essa montanha zona. Invertida. Com vários corais brilhando. E você começa a perceber que... Existem movimentos ali. Você vê que algumas figuras meio que... Saem de um buraco dentro da ilha e vai pra outro. Como se fosse uma espécie de... Colmeia acontecendo. Como se tivesse várias abelhas meio que transitando ali por dentro. Eu me aproximo delas. Tranquilo. Eu reconheço que é tipo... Uma sereia por conta da lagoa. Eu sei a diferença. Mas é igual? Eu conheço. Você acha essas sereias esquisitas. Como você vê ela transitando. Porque elas são muito grandes. Ela é como se fosse... Como se fosse um... Muito maior do que uma sereia normal, sabe? Ela tem o dobro do tamanho de uma sereia normal. Quando você olha pra baixo... Você vê que lá embaixo é completamente negro. Você não vê nada do fundo do mar. Mas o que eu tô dizendo é tipo assim... É o mesmo comportamento de tipo de tá com uma... Com um tridente na mão ou algo assim. Eu... É, você não vê nenhum tridente. Talvez elas transitando por aí. E nenhuma chega até mim? Ah, eu vou até lá. Eu vou entrar num buraco desse. Eu sei que eu tô... Né? Meu corpo tá lá em cima. Alguém pega meu corpo, por favor, lá em cima. Tipo, eu venho a cair na água. Eu vou morrer. Eu pego, eu pego. Você olhando pro... O Capitão Joréu, ele... Ele tá... Tipo, cara na água, sabe? Ele tá reto na água, assim. Você meio que vai nadando. E você começa... Você tem um pressentimento. Você olha pra baixo involuntariamente, assim. E você vê um tentáculo. Do tamanho de um morro. Indo pra cima, direção meio que... Vai atravessar você. E nisso você acorda. Na água, lá. Com o pessoal. Meu Deus do céu, rapaziada! Eu consegui... Vamos arpar agora daqui. A gente tá vivo agora. É um negócio... Como é que eu vou explicar pra vocês de forma rápida? Tem um tentáculo de uma criatura gigantesca vindo pra perto do nosso barco. Vocês querem ficar aqui pra conversar e explicar pra vocês? Ou vocês querem zarpar e depois a gente ver se é verdade ou não? Ah, vambora. Vambora, então. A gente tira o navio dali. Vai com o navio pra, sei lá, pro outro lado da ilha. Toma a esponja. Tá. Vocês vão em direção ao navio e vocês veem que... O mar, ele fica calmo. E ele fica completamente negro. O que que tá acontecendo? É a meta, é a meta. É uma criatura colossal. Provavelmente é o Kraken que a gente... Meu Deus, o que que é isso aqui? Vocês tão vendo... Vocês tão vendo que nada sobe na água. Vocês só tão vendo que o mar tá... Meio que um piche. É com vocês. Vocês sabem se vão subir no barco ou não. É, a gente já subiu no barco. Não, a gente já tá no barco. Pra mim, a gente tá no barco. Porque o barco tá na próxima. Pra mim, a gente já tava em Golden Sense, na verdade. Vou ficar na ilha. Eu não entendi. Vocês tão no barco. Mas vocês tão vendo que ao redor de vocês é essa água completamente negra, assim. Solta a vela e vamos embora. Esse bicho existe mesmo. Solta a vela e vamos meter o pé daqui, gente. Bora, bora, bora. É isso que a galera mete no olho lá, Mago? Tem vela aqui. Pra ver as coisas? Sim, e não. Não é assim. Mas é essa tinta que tá pintando a água. Mas você não vai botar a água do mar no olho, né? Que não vai adiantar nada. Não. Perfeito. Não, não. Vocês começam a velejar em direção oposta da ilha. Vocês veem que o mar, ele segue em negro por um certo tempo. Mas você vê que depois fica no perímetro da ilha. Essa água completamente escura, meio que contornando a ilha. Mas nada aconteceu. A água só tá escura, só. Que respeitoso, né? É, gente. A gente vai ter aquele barzinho, né? Quando eu tava ali na água, eu consegui basicamente sair do corpo e ficar embaixo da água. E eu vi toda a ilha. Aqui embaixo é uma montanha de corais invertida pra baixo. No formato de triângulo, assim, pra baixo. E quando eu tava bem próximo, assim, que eu tava vendo o nosso barco. Inclusive eu de cara na água. Vocês demoraram demais pra me pegar. Eu olhei pra baixo e tava vindo um tentáculo gigantesco. E depois disso foi quando eu acordei e avisei vocês. Então é assim, é isso que tá acontecendo. Eu não sei se essa criatura consegue se aproximar tanto da ilha, assim. Mas garanto que o nosso barco consegue. Você já viram essa criatura em algum momento? Nem quero ver. Pra mim isso daí nem existia. Pra mim isso era uma lenda. Nem existia também, velho. Sabe que isso não é outra coisa, velho? Sei lá, um derramamento de óleo. Eu já ouvi falar de petroleira. Petróleo aí. Não, cara, velho. Um negócio de coral. Então tem barco a motor aqui, não, Si? Não, agora volta, volta. E aí, o que a gente vai fazer, mano? Vai ficar nessa ilha aqui com o Kraken, né? Vocês tão ligados que... Olha, eu queria ir lá de barquinho, né? Vamos deixar nosso barco aqui e vamos de barquinho pra lá. Eu boto nisso. Você tá entendendo que tem um Kraken na água. Ah, mas eu tô ligado, mas acho que não vai dar nada. Amigo, é o Kraken que tá na água. Tu tá aí debaixo de onde, velho? Na ilha, do lado do meu. E deixar o navio aqui? Deixar o navio aqui no meio da tinta? Não, ele não tá no meio da tinta. A tinta tá em volta da ilha que a gente já passou desse arredor já, desse circo. É isso aí. A gente tá dentro do safe, então, né? Da safe zone. Sim, exatamente. Mas eles tão na água, em triáspio normal. Eu não recomendo de maneira nenhuma vocês ir de barquinho até a ilha. Mas, assim... Não tem como sair daqui, velho. A opção é ficar ou entrar na ilha. Agora, pra mim, é essa. Como assim? A gente tá fora do negócio. A gente tá fora. O negócio tá dando volta na gente, né? A tinta tá dando volta na gente. Não, não, não. A ilha tá em volta da ilha, tinta. A gente tá um pouco fora. Gira um D20, todo mundo. Gira o contrário. Aí, obrigado, mestre. O contrário não tá com medo. A primeira vez que eu abro esse negócio, eu esqueci de crasher. 15. 2. 16. Não tá bom. Gira pro teu pai, Moses. Que pariu. Girou 2. Beleza. A Petshoots e o Capitão Joriel, vocês começam a perceber que ao horizonte, vocês conseguem ver duas embarcações muito gigantescas, assim. Elas não estão na direção de vocês, mas vocês estão vendo ela. São duas embarcações que estão meio próximas umas das outras, assim. É um galhão gigantesco, assim. Mas muitos gigantescos, os dois. É só isso. É só isso. Tá. Capitão. Barco à vista. Luneta. Identifica esses barcos aí. Posso olhar? Olha lá, o Moisés já tá vendo. Eu consigo ver agora, mesmo que eu tenha girado baixo? Consegue, consegue. Beleza. Você... Luneta. Você vê o navio e você repara que tem algo diferente nesse navio. Tem algo diferente naqueles navios. Gira um... Gira um mercante pra mim. Gira um mercante pra mim. I wanna drive. Gira um... Conhecimento mercante? É um mercante puro lá. Eu não lembro qual o nome agora. Eu não tô no rover. Eu tenho diplomacia, mercante e conhecimento mercante. Eu diria conhecimento mercante. Aventureiro, aristocrata e aristocrata, talvez? Aristocrata, aristocrata. Perfeito, bom, bom. Ah, tá ali, tá ali, né? Ah, tá ali, né? Beleza. Você dá a escopetada lá, sabe? E você vê duas velas que significa que aquilo ali são dois cargueiros da aliança mercante. Porém, você percebe melhor e você vê que são, na verdade, dois galeões tentando se passar por um cargueiro. Porque a vela, ela tá costurada de maneira irregular. Coisa que nunca iria acontecer na aliança mercante. Então, você sabe que esses dois galeões aí, eles estão tentando se passar por um cargueiro. Que direção que eles estão? Eles estão indo pra onde? Eles estão meio que passando por lagoon e indo pra cima, sabe? Tudo bem. Na gordo. Aqueles caras ali estão disfarçados, viu? Estão indo pra gordo, né? Eu acho que a gente, dependendo do... Como que tá o vento? O vento tá indo pra direção à... Na mermaid. Pra mermaid? Pra contra, então. É. Pra gente. Você sabe, Kof, que esse navio, ele tem uma capacidade de carga astronômica, assim. É o maior navio pra carga que existe na aliança mercante. Então, você sabe que tem muita coisa ali. Caramba, esses caras vão descarregar umas toneladas ali, viu, em Golden? São dois navios, né? Se não for uma armadilha, né? Se não for uma armadilha também. Esse tá muito grande pra gente, hein? Talvez, ou um ataque, alguma coisa, velho. Exatamente, eu pensei num ataque. Você vê que a água ao redor de mermaid, ela volta tudo normal. Ela não tá mais negra. Perfeito. Temos que fazer uma escolha, time. E aí, ó, time. Olha, se fosse um navio, eu ia tranquilo, mas assim, vocês não acham muito arriscado a gente ir pra cima desses dois galeão? Eu que é. Se fosse um, eu também ia mais pra cima desses dois. Eu acho bem. Muito grande também, né? Deve ter uns 16 piratas lá, velho. Mais quatro aqui. Não, tem mais que 16 piratas num galeão, cara. Tem uns 160 piratas lá, velho. Não dá pra falar. De 16 pra 170. Um zero, não mudou nada, mano. Um zero, mais zero, 160. É, eu acho que a gente não consegue enfrentar esses caras, não. Talvez, se eles forem atacar lá, Golden, talvez não seja legal a gente ficar perto, né? Eu acho que a gente devia fazer o seguinte, a gente vai aqui na ilha e a gente vai ter que passar por Golden. Se eles atacarem e destruir Golden, a gente... A gente passa por pegar. A gente perde. A gente passa por pegar. Exatamente. A gente vai e já saqueia o resto. E se esses navios perderem alguma coisa lá também, a gente vai e saqueia os navios também. A gente vai estar próximo. Então vamos descer na ilha, vamos ver se a água vai ficar preta de novo. E gira o timão. Subi não. Então se voltam pra ilha. Sim. Beleza. Vocês estão nesse cenário que eu narrei anteriormente pra vocês. Essa areia muito fofa, essa lagoa que existe e os dois morros que tem depois da lagoa. Na direita de vocês tem essa mata dessas folhas semelhantes à bananeira que vai um pouco abaixo do peito de vocês. Aí sim, mais pra frente dessa mata tem uma certa floresta ali. Vamos entrar logo, velho. Vamos resolver logo esse negócio aí. Sem entrar na água e ver essas doideiras aí, velho. Vai na frente, ô moleque. Essas doideiras que fez com que a gente saísse antes. Eu tô indo, hein. Eu tô indo, hein. Da ilha. So. Vocês vão pra onde? Direção ao que, cara? Pro norte, né? A gente vai lá na árvore. Lagoa. É. Floresta. Norte. A gente precisa ir procurar uma trilha ou não. A gente precisa ir na floresta, né? Porque se no nosso enigma tá dizendo que tem uma árvore, a gente não pode buscar no lugar que não tem a árvore. Não tem. Floresta. Vamos pra floresta. Vocês sabem que, tipo, a direção da floresta, ela não é o norte na bússola de vocês. A gente não tem como entrar e fazer uma curva assim, não? Dentro da floresta, a gente vai pro norte da floresta. Vocês vão adentrando e vocês percebem que é muito difícil. Pois é, é isso que entende dessas coisas, esses enigmas, esses negócios aí, velho. Se a gente der na mão dele aí, não dá pra ele tirar uma anesga aí, não? Uma dica, alguma coisa? Pô, Moisés, fala boa aí, pô. Gira um aventureiro aí, Moisés. Gira aí, meu aventureiro. Gira aí, meu aventureiro. A aventura é isso, tá lá, fô? É de vento ou de roderseide? Puta, que p... Adventure awaits. Tá. Você... Acho que é uma boa ideia ir pra floresta mesmo. Galera, eu tô sentindo aqui que a gente tá floresta. Vai, vamos na floresta, então. Vamos, vamos, vai armado. Carrega a arma aí e pega as coisas, porque da última vez que a gente saiu do barco, vocês viram o que aconteceu, né? Vai. Vai. Carrega a balança aí, Dono. Vocês vão estar com o que na mão, assim? Espada e... Meu alcance. É, mas quem vai estar com o que? Eu, espada e faca. Fala com o que? Eu, espada e faca. Eu, Marte e Sniper. Você está com o que? Você está com o gimbal. Eu com o gimbal. Eu estou com... Eu estou com... Não. Eu estou com um olho do alcance e um bacamate. Tranquilo. Essa praia que eu citei pra vocês, ela é muito extensa. Vocês ficam uns três minutos caminhando nessa areia, até chegar na primeira parte da floresta que eu citei pra vocês. Você vê que conforme vocês vão caminhando, a areia vai ficando mais fofa conforme vocês vão entrando. Chega ao ponto que vocês têm que... Bom... Desculpa. Não comece. Chega ao ponto que vocês têm que levantar muito a perna, quase levantar ela à altura da barriga de vocês, pra poder tirá-la da areia e dar o próximo passo. E... Nossa senhora. O negócio tá meio atolando, né? Que lá, ele. Tá, volta aí. Vamos pro norte da ilha aí, velho. Vocês vão caminhando, caminhando, até que vocês chegam nessa parte da primeira selva que tem ali, da primeira folhagem. E você vê que ali já é uma... Uma terra normal. É... Vocês caminham de forma pacífica ali, sem nada atrapalhar o andar de vocês. Porém, vocês veem que as folhas, conforme vocês vão cruzando, elas são meio agarrentas. Ela gruda na pele de vocês como se fosse uma espécie de carrapicho. E vocês veem que as folhas são todas coladas umas nas outras, entendeu? Ela meio que prende na roupa de vocês, vocês fazem força e ela sai assim. Algumas quebram e ficam presas no corpo de vocês. Tudo na altura meio que do peito pra baixo. E vocês veem que várias das raízes dessa folhagem que vocês não conhecem, elas são pra cima, mas são muito fininhas. São várias raízes finas, meio amarronzadas, que se entrelaçam. E vocês veem que dessa pequena linha que vai cruzando de várias raízes, tem esse tronco verde, completamente verde. Só que ele é meio oco. E tem várias folhas parecidas com bananeiras que formam essa planta estranha que vocês nunca viram. Só tem uma ou é tudo isso? É tudo isso. Tudo isso ao redor de vocês. A gente tem que achar alguma coisa diferente aqui. Tamo no máximo norte aqui já. Da floresta. Vocês veem que é muito desagradável andar por aí. Com essas folhas grudando na roupa e fazendo... Sabe? Coffee Bean. Ei, men. Quem tá de alfândia? Quem tá de alfândia? Use esse alfândia de facão aí, ó. E abre uma trilha aí, a gente tem que ir pro norte. Aí, bora. Foda-se. Você vai cortando. Você vê que conforme você vai cortando, solta uma espécie... Emana um certo brilho meio roxo, assim, da planta. E ela meio que suga toda. Ela vira algo completamente seco no chão quando ela perde o contato com o caule dela. Isso vai acontecendo quando você vai abrir um trilha. Você vai... Até se aproximar... Peraí, peraí. ...das árvores. Vocês saem desse terreno mais desagradável, assim... E vocês estão nessas árvores. As árvores... Elas são baixas relativamente... Em comparação à Lagoon Fruits, pra onde você estava. Mas os troncos dela é muito fininho. É como se fosse... Fino no tamanho de um braço, assim. Mas são vários, vários. Várias árvores nessa coloração meio esbranquiçada. Meio leitosa. E forma essa espécie de bambuzal na frente de vocês. Mas são árvores. Elas têm espolhagem em cima. Têm galhos e tudo mais. Que mangue, hein, véi? E não tem nada diferente. Nenhuma árvore diferente. Não. Bora, Moisés. E esse é o mais norte que é o norte. Nossa, véi. Cadê esse negócio? Pode estar indo, hein? Vocês... Aí onde vocês estão ainda também... Vocês estão meio que no perímetro da lagoa. Eu imagino que vocês estão fazendo assim, entendeu? Então, a esquerda de vocês é mata dentro pra caramba. E a direita de vocês... Vocês começam a ver o contorno da montanha que tem. E a lagoa lá embaixo. Então, acabou. Não tem norte mais aqui. É. Aí, a partir daí já não é mais o norte. O norte que vocês estão olhando é, tipo, muito lagoa. E mais à frente lá é o navio de vocês. Vamos buscar o norte aí, então, galera. Vamos querer. Saindo da floresta aqui, graças a Deus. Ô, Moisés. A lagoa, a lagoa, ela é grande. Tipo, vocês olhando daí até a outra ponta da lagoa lá, é uns 30 metros. Então, ela é bem extensa, assim. Dá pra pular daí de cima, lá embaixo? É, vocês não estão no alto. Não, deixa. Vocês estão... Vocês estão na altura da lagoa. Se vocês caminharem na direção da lagoa, vocês vão estar dentro da lagoa. Então, a gente não entrou entre as montanhas, coisa nenhuma. Não, vocês não entraram entre as montanhas. Vocês contornaram... A lagoa, entendeu? Não, achei que a gente estava entrando no meio das montanhas e dali não é a floresta. Não, não tem meio das montanhas ali. Elas são dois morros colados. Entendi. Então, não tem como ir lá. Não, tem. Se você contornar pela esquerda da lagoa, você tem essa floresta, entendeu? Onde a gente está. É que você está com... É. Exatamente. Vamos lá, enigma novamente. Ô, meu Deus do céu. Mas é isso? Dá o gás aí. Peraí que está travando aqui, velho. Não entendi o que você falou. Norte, rei, pirata, dormir, árvore. Pode ser que tenha uma árvore, não necessariamente na floresta, né, velho? A gente não verificou o extremo norte da ilha, não. Então, vamos lá. Você tem uma árvore lá, velho. Vamos lá ver, então. Pode ser. Aí tem duas opções do norte, é isso? Tem alguma estátua? Tem alguma coisa que a gente nota? Alguma pintura? Alguma coisa nessa ilha? Calma, é uma pergunta de cada vez. O que o Kiko falou? Tem duas opções de norte, né? Pelo que eu entendi. A floresta e a sem floresta. O cima das montanhas subindo. E o... Embaixo, né? Contornando a lagoa, seguindo... Isso. Se você... Se você contornar a lagoa e você subir as montanhas, lá no topo da montanha, na direção da navio de vocês, é norte. Entendeu? Norte. Mas se você... Mas se você olhando o reto daí... Atravessando a lagoa em direção da navio de vocês, também é norte. Entendeu? É porque a ponta da montanha é extremo norte aí. Entendeu? Nesse... Nessa versão de... Não, mas é aí que a gente quer chegar. A gente já chegou aí? Não. Vocês contornaram pela esquina. Deve ser subindo ali, ó. Vamos embora. Vamos, vamos. Eu acho que... É verdade. Bora. Eu acho que pode ser em cima. Eu acho que tem mais chance de ser em cima, né? Gira uma escalada aí pra mim. A subida, ela é bem íngreme. E ela é toda... Tem toda essa... Entre acho que é esse bambuzal que tem aí, entendeu? Hum. Ela é meio que um 90 graus, entendeu? Ela é bem íngreme mesmo. Vai girar pra subir, vai demorar um pouco. Mas vocês veem que... Como vocês vão cortando árvores, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na mata passada. Assim que ela perde o contato, ela seca completamente. E ela vira um tronco amarronzado completamente seco, assim. Que estranho essas plantas, né? Será que essas plantas estão conectadas com... Tipo assim, todas elas estão conectadas em algo na ilha? Pra elas secarem dessa maneira. Tem um biólogo aí? Não. Tá bom. Pergunta aí, né? O que será? Vocês vão subir a montanha, é isso? Vamos subir a montanha até o norte da montanha. Tranquilo. Isso. Vocês vão subindo. E vocês veem que... A montanha, ela não é pedregosa. Ela é de terra, assim. Vocês veem que é uma espécie de barro ou terra. Vocês não entendem muito bem. Então, vocês vão subindo. Vocês sobem. Vocês demoram um tempo de subida. Bastante tempo, assim. Vocês estavam planejando por causa do terreno. E vocês estão nessa parte de cima da montanha. E aí, em cima... Ela é um pouco mais, entre aspas, plana. Entende? Do alto, vocês veem o navio de vocês lá embaixo. Muito do alto. E vocês veem também a lagoa. Na lagoa, vocês olhando de cima para baixo, você vê que ela é muito funda. Vocês começam a ver a borda da lagoa. Você vê que é um azulado um pouco mais claro. E quando vai chegando ao centro, vai ficando um azul, um japonês azul mario. E uma negritude muito funda. Entendeu? Sim. Aí, em cima, vocês veem um ambiente um pouco diferente. Tem muitas pedras. Meio que retas, assim, para cima. Meio... Umas pedras meio ovais para cima, sabe? Várias delas. E algumas árvores. Mas são árvores entre aspas normais. Troncos marrões e folhagem verde em cima. Mas o solo embaixo, ele é um barro. Com algumas gramas crescendo aqui e ali. Mas é um barro. Árvore alguma? Tem árvores aí. Existem. Mais ao norte. Quando a gente olha, a última coisa da ponta no norte, é o que que tem? A última coisa ao ponto no norte, ela é uma grande árvore, assim. Ela tem uns 5 metros para cima. Então a gente vai nessa árvore aí. É, exato. Vamos lá, árvore. Vamos lá. Conforme vocês vão caminhando em direção à árvore, vocês veem que existe grama ao redor da árvore, assim. No raio da árvore, vocês veem que tem muita grama. Vocês veem que tem alguns animais que estão ali dentro. Vocês veem alguns coelhos, alguns voedores ali. E vocês veem que, entalhado no tronco, tem o... Meio que uma figura que vocês identificam como a figura daquele pirata que apareceu quando vocês abriram o baú. É como se fosse uma figura chapada do Elnal na árvore, sabe? Caraca, botaram um sticker aqui, ó. É o Elnal? É o cara lá do baú. Bora, Moiseca. Cava aí, ó. Pega a pá aí que você trouxe na sua mochila, né? E cave aí, né? Por favor. Norte, rei pirata, dormir, árvore. Ele jaz aqui nessa árvore, a imagem dele, né? Então, vamos ver se tem alguma coisa embaixo da árvore. Se era só, ele só vinha dormir aqui, né? Porque daí esse enigma não leva a pá lá em lugar nenhum. Mas continua, velho. Tem assim, caveira, pedra, ritual, ressurreição. Cava aí na frente da árvore, cava. Eu vou cavar aqui, hein, pedra. Tá bom. Eu cavei ali. Fez toque ou não fez toque? Fez toque, fez toque. Porra, tem alguma coisa aí, aí. Vocês começam a cavar e você vê que você tá cavando há um certo tempo já, Moiseca. Você tá cavando já há uns dois minutos, só de braçada, só. E você identifica algo que você vê nitidamente, que é um caixão ali. Ô, gente. Ô, gente, a gente tá abrindo um caixão aqui, vocês tão ligados, né? Mais uma caveira. Sim, sim, sim. A gente já imaginou. Ó, a gente ia pegar a cabeça dele e, mano, você corre direto pra água pra descobrir que isso tá ruim, tá ligado? Perfeito, perfeito. A última vez eu descobri um craque, hein? Não seria uma boa ideia vir nessa água, não. É. Caveira, pedra, ritual, ressurreição. Essa deve ser a caveira que fala no enigma. Essa deve ser a caveira. Abrimos o caixão, Moise. Não, você cava e você deixa, tipo... Tá só o buraco e você vê esse caixão. O caixão, ele é de uma maneira completamente negra, assim. E você vê que na parte superior, assim, no caixão, meio que na frontal, tem aquele mesmo símbolo, o mesmo símbolo que tem no pergaminho. É o pergaminho que a Aetizana deu pra vocês lá na... Naquela civilização. É o símbolo de Atena. O pergaminho que o Moisés diluiu na água? Não, não, esse que... O pergaminho que não diluiu quando ele entrou na água. Ah. É o pergaminho que tinha o símbolo de Atena. Ah, tá. Pode mostrar esse... Caveira, pedra, ritual, ressurreição, viu? Esse pergaminho de Atena tinha o que mesmo? Ninguém abriu esse pergaminho. É o momento. É o momento. Quem vai buscar ela? Tá lá no navio, eu já aguardei. Tá lá no barco. Tá lá. Moisés aponta, Moisés aponta lá pro navio, lá de cedo, lá pra baixo. Não, tudo bem. Vamos levar, vamos abrir isso aqui primeiro, depois a gente vê. Vocês veem que o caixão, ele é grande assim, né? Ele tem tipo 1,80m, o caixão. Mas ele é bem largo também. É o Eonau, não tem jeito. Vamos abrir. Só pode ser ele mesmo. Vamos abrir, vamos abrir. Abre, abre. Vamos abrir, vamos abrir, pô. Coloquei o pé de cabrinha ali, ó. Vocês abrem e ele tá vazio. Caveira, pedra, tudo bom. Gente, a gente chegou atrasado aqui. Tá, tá, tá. Não, calma lá. A gente chegou adiantado, eu acho. Não morreu ainda? Não morreu ainda. Caveira, pedra. Não, caveira, pedra, ritual, ressurreição. A gente tem que achar a caveira em algum lugar e colocar ele. Será? Sei lá. Ele vai aparecer no caixão? Caveira, pedra, ritual, ressurreição. Tá. Será que o caixão da ressurreição a gente já tem? Ó, porque tem esse verso e o próximo é Lorde, Pirata, Vida. Fantasma, a corda e tesouro, então... Não, perfeito. Calma lá. Vamos só... Vamos ver esse caixão. Não é possível que não tenha nada nesse caixão. Alguma coisa a gente tem que tirar disso. Tem o timbulo de Atena, né? Mas isso é fora, não é? É, na parte de cima da tampa. Mas e dentro? Não tem nada? Dentro ele é essa madeira completamente escura, mas vocês veem que o pedaço onde teoricamente ficou o corpo ali, o corpo, existe a silhueta ali, sabe? De alguém for deitado ali. Na parte de dentro da tampa, digamos assim, tem algo escrito. E quando vocês leem, vocês conseguem ler a música que é o Wish I Sell Together lá. Wish I Sell Together. Virou cantor, deu no pé. Sei não, Moisés. Não é tu que sabe inglês, não? Wish I Sell Together. Tá vendo aqui, gente? Cadê o Moisés? Tem uma partitura aí. Dá uma... Aquela flauta lá que tu tinha. Então, velho. Tá num barco lá junto com as coisas que eu deixei. Ah, porra. E aí você trouxe o Pendragon, né, velho? Caramba, esquecemos tudo lá no barco. Tem que andar com o Pendrive, velho. Toda hora. Não sei o que você é dele. Ninguém trouxe, velho. Não sei, acho que estamos perdidos, velho. Se ele estivesse aqui, ele podia ajudar. Ele é amigo do El não, né? Vamos chamar o Pendravo. O Pendravo. O Pendravo. Chamar daqui de cima? Vamos perguntar pra ele. Ele deve saber. Ele tava junto com aquele cara? Boa ideia, Liga do Joréu. E tá no barco. Mas vai todo mundo? Não é assim, Capitão, vai ser muito... Muito otário, cara. Se eu voltar pro barco, então... Eu tava escrevendo as coisas pra gente não esquecer seus filha da puta. Tão notando aqui na minha casa. Eu não tava ouvindo, velho, mas eu tinha acabado de falar isso. Eu achei que você tava falando da música. Do Moiseca. Vamos botar essa música no Pendrive, velho. Enigma, cara. É, tá. Eu tô anotando aqui, mas a gente tá voltando. A gente tá voltando pro... Não tem mais nada. Tipo assim, tira o caixão, não tem nada, mais nada. Lugar nenhum. Vamos gerar uma observação aí, pô. Pra ver se tem alguma coisa em volta. Querem tirar o caixão? Sim, quero tirar o caixão, pô. E agora eu gira uma observação desse caixão, pô. Quem que tira o caixão? Nós quatro, velho. Eu, né? Por favor. Você gerou isso pra quê, Cof? É. Uma observação. Deixa quieto. Você vê um caixão preto. Galera, é um caixão preto aqui. Bem observado. Galera, caixão preto. Preto. E aí? Tá, vocês retiram o caixão assim. Você vê que ele é meio pesado, a madeira é meio pesada. Mas vocês tiram e vocês veem que tem um outro caixão embaixo. Tá lá, meu querido. Aí, pô. Kinder Obo. Vamos lá. Vocês veem que é um outro caixão. Ele é um caixão do mesmo tamanho. Porém, ele é um pouco mais fino. E ele é um caixão vermelho com uma figura, com um chapéu e uma barba em cima. Ih, ó, o PVP começou. Porra, é essa, velho. Vamos abrir também? Se é que a gente abre esse caixão aí, não é. Mas o Coff pega e fala, vermelho. Caixão vermelho aqui, galera. Vamos abrir também. Abre também? Bora abrir. Abre também. Abre também. Vocês abrem ele e vocês veem a mesma coisa. Ele é um caixão vazio. E dentro tem também a mesma música. Mas não tem nada de diferente entre os dois. Só a cor e... Só a cor. E a parte de fora. Aham. Vamos tirar esse caixão de novo. Vai que tem um embaixo lá. Vamos tirar também, né? Cara, já tá muito fundo o buraco já. O buraco, ele já tá com os dois métodos, assim. Se vocês descem, vocês já estão com o bracinho pra cima aqui, tá ligado? Sim. Tem ninguém lá em cima? Então, tem que ver como é que vai ser pra tirar isso daí agora, entendeu? Sobe dois, dois se empurra, dois puxos. É, tem uma corda aqui na minha bolsa. É, eu tenho uma corda aqui na bolsa. Tem o quê? Corda? Corda. Eu achei que era o saco de vento do Bob Esponja, velho. Sai voando. Ele abre assim, tá vendo? E aí, como é que vai funcionar esse plano aí? Pra tirar esse caixão? Pra gente subir? Ah, é pra... Dois empurra e dois puxa. Tá aqui, ó. Tô empurrando aqui embaixo. Pra ele. Men, cava as paredes, assim, ó. Que cair, a gente vai afofando com o pé, compactando. E vamos subindo. Não, mas o objetivo é... Ô, engenheiro, o objetivo é a gente ver o que tem embaixo do caixão. Não enterra mais. Vamos só deixar ele de pé. Encosta ele de pé aí, ó. Encosta ele de pé aí, né? É, encosta ele de pé aí e a gente vê o que tem embaixo. Tá, dá ali. Tá, vocês colocam ele de pé. E vocês veem que embaixo tem essa areia, mas é uma areia muito dura, assim. É meio que terra, mas é uma terra muito dura. Mad world. Não tem mais nada. Não é isso, né, gente? Vamos embora. Aparentemente não. Peguei, mestre. Cave mais, Moiseca. Aparentemente. Tem. Tadinho. Tadinho. Gira o picareto aí. É. Você dá uma pasada e você escuta um... Muito forte. Você escuta um tum, como se estivesse batido numa madeira. E era terra ou era madeira mesmo? Era madeira mesmo. Perfeito. É isso? Olha lá. Cave, cave, cave. Diamantes tá ali. Pode cavar. Você limpa assim, Moiseca. É tipo meio que passa a mão assim e você vê que embaixo tem uma espécie de alçapão. Caramba. Olha o alçapão aí. Robert. Você vê que é assim, é o alçapão, né? Ele abre assim e tem essa hache de metal pra puxar. Mas quando você puxa, ele tá trancado. E... Bom, abri esse alçapão aí. Cadê o pé de cabra que você abriu o caixão ali? Abre essa merda aí. Moises tá falando do que? Moiseca. Moises, faz o seguinte. Fecha o D20 aí. Tá sugando a sua... Moises. Calma, calma. Quando ele fechar vai melhorar. Vem aqui. Eu sinto travadinho. Tá me pegando muito. Ele olhando pra mim desse jeito, cara. Ele pega demais, cara. Olha, ele voltou. Ele tá mais fluido. Aí, ó. Só tá com delay. Mas tá bem. Beleza. Vamos lá, Moises. Tá. Eu parei no alçapão. Então, pega o pé de cabra que você abriu os caixão e tenta estourar isso aí. Tá. Eu não dê 20 aí pra força, então. E aí, caralho. Quer que eu gire pra ele? Gire, gire pra ele. Vai. 18. Dá ali, Moises. Toma. Uuuuh. Eu te empresto o músculo. Fica, Felipe. Presta. Você grava ou esse pé de cabra? E você puxa e você vê que o pé de cabra ele entorta. Pera lá. Eita. Eita, miséria. Tu é braçudo, hein? Caralho. Entortou o pé de cabra. É o bagulho de... Mostra o bíceps. Mostra o bíceps, Moises. De aço, véi. 18 centímetros aqui, tá? Mas tá. Tá. Vamos lá. Observando aí esse alçapão. Tem como abrir por fora? Com chave alguma coisa? Não tem chave aí. É só essa raça de metal. Não, mas não tem uma fechadura? Não tem um cadeado? Não tem nada? Não, é que tipo... Vocês estão em cima... O Moises está em cima. Vocês estão... Eu estou imaginando a cena o seguinte. O Moises ali embaixo, que nem um... Um trabalhador. E vocês em cima, braço cruzado, olhando, entendeu? É isso que... A minha cena é essa. Eu olhando, é isso aí que eu estou vendo. Vocês olhando, vocês estão vendo que ele está em cima dessa... Desse alçapão. E tem bastante terra ali. E tem o outro caixão vermelho encostado atrás dele. Pô, vamos limpar isso aqui. Vamos fazer isso aí junto. Vamos cavar, deixar... É... Tipo... Inclinado pra poder puxar o outro caixão. E... Abrir espaço pra gente poder puxar com... Todo mundo junto. Ver se a gente consegue cavar em volta desse alçapão. Tá. Vocês vão limpando assim... A terra que está ali em cima. E vocês percebem que nesse alçapão mais pra baixo... Tem o mesmo enigma que está no papiro de vocês. Está entalhado ali. Na madeira. Vamos estudar ali. É aqui então. Encontramos. Vamos abrir calma. Só dá um jeito de abrir agora. Pegar um bairro de pau por aí. Tudo não gosta de pau pra mim. Fica longe. É. A gente não consegue cavar em volta do alçapão e... Tipo, tirar as paradas? Consegue. É... Assim, vocês não. Moisés, né? Eu, né? Vai lá, meu... Vai lá. Toma uma aguinha. Tava em volta do alçapão aí pra gente tirar essa tampa. Tô cavando, velho. Mas cava logo que tá escurecendo. Você começa a cavar o redor do alçapão e você vê que tem tipo madeira do lado, entendeu? Ele meio que é uma passagem. E aí, gente? Chegou uma passagem aqui, viu? Dá pra passar? Ele aí fechadinho assim, cara. Não, ele é fechado. Você ligou? O alçapão tá tampando. Não, não me liguei. É tipo um caixão em pé. É, tipo isso. Ele acompanha o alçapão em cima. Exatamente. O negócio tá sendo assim. Não dá pra você dar a volta e entrar no lugar. Dá pra dar uma pasada nessa madeira aí pra ver se quebra? É uma madeira de caixão, né? Dá uma pasada na madeira aí. É madeira de caixão, né? Deve quebrar. É, eu vou mostrar aqui pra vocês no Roll20, ó. Ignora isso aí que tá aí. Mas tipo assim, ó. Imagina que... Aqui tá o buraco, né? Que vocês estão. Tão vendo aí todo mundo? Sim. No Roll20 ou no Roll20? Ah, no Roll20. No Roll20. Ó, vou fazer aqui, ó. Tem esse buraco que vocês estão. Aqui. Aqui. Beleza? Buraco. E aqui tem o... Esse espaço que vocês estão. Beleza? Tipo... Tudo que é ao redor aqui. Nesse pedaço aqui. É... É essa madeira que vai descendo, entendeu? Essa aqui é uma visão de cima. Você vendo de lado. É como se tivesse o alçapão aqui. Entendeu? No cílio, né? E tem essa madeira que vai acompanhando ele aqui pra baixo. Entendeu? Entendi. Mas... Mas... Será que dá pra entrar por baixo, velho? Mago, tu disse que foi pro mundo invertido, né? Quando entrou no... Na água ali. Então, mas aí... Aí... Qual... Eu fiquei pensando nisso. Mas qual seria o objetivo de um alçapão chegar em dois caixões vazios? Não, é o alçapão... O caixão tava em cima do alçapão. O alçapão tá guardando outra coisa, né? Tem outra coisa dentro dele. Já... O... Então, mas sei lá. Cai rápido. Já que tá meio escuro aí onde vocês estão. Mago. Na água. Vou botar pro navio. Você tem lanterna? Nago, mas... Sim. Tem lanterna. Mas a gente que pegou quando... Quando saiu do mar. Vamos até... Vamos acampar na frente da lagoa ali. E... Tentar descobrir amanhã se a gente encontra algo... O que que leva... Quem que tá com lanterna aí? Eu. É o cara das trilhas, né? Então, gira um D20 pro Moisés. Gira um lanterna explosiva aí. Vai dar insta-kill aí. Só pra eu ver o negócio. Explora um lanterna. Gira um pólvora aqui na direita. 19, 19. Toma. Olha que luz. Nossa, iluminou, tá? Você quando puxa a lanterna, quando você sobe, assim, que o capitão fala pra acampar, quando você sobe e puxa a lanterna, você olha pro caixão preto e você vê que tem... Tem um esqueleto ali dentro. Eita porra, gente do céu. Olha ali, olha ali o caixão, porra. Ué! Quando ele mostra pra vocês, ele levanta a lanterna assim, vocês veem que tem um esqueleto fantasmagórico ali dentro. Eita porra. Não tinha sequência, não? Será que é por causa da lua? Diga lá. Por causa da noite? Ou por causa da lanterna? Paga a lanterna aí, paga a lanterna aí. Apaguei? Tá lá ainda? O esqueleto. Não, sumiu. Mas que lanterna é essa aí que você tem, boy? Essa lanterna é de ouro, né? E... Tá, e tem crânio, tem tudo, tem o corpo. É o esqueleto? Ele é um esqueleto, mas ele é um esqueleto que você acha esquisito, porque ele é um esqueleto que parece um corpo, sabe? Em qual do caixão que tá? Perdoa, não chegou. No preto, assim. É porque a visão de vocês, ela tá meio que numa visão de ótica, assim. Ele é um esqueleto meio fantasmagórico, mas frequentemente ele se torna um corpo, um esqueleto, um esqueleto, corpo, fica nisso. Então o vento é muito esquisito. E o outro caixão? O que vocês estão vendo é um esqueleto. O outro caixão tá pra cima, assim. Ele tá deitadinho em cima, entendeu? Mas tá virado pra gente a abertura, né? É, quando você levanta a lanterna, você vê que tem um montão de osso empelhado, assim, um em cima do outro, assim, na parte de baixo do caixão. Também fantasmagório. Credo, véi. E no outro caixão também? Então, é nesse outro caixão que vocês estão olhando. Tá, e a gente consegue pegar esses ossos? Pega aí, véi. Tenta pegar esse osso aí. Eu tento, eu tento, eu tento. Eu tento mexer, assim, pra ver se, tipo... Porque se ele caiu, significa que, tipo... Ele é físico, né? Ele é físico? Porque ele... Gravidade, pá, físico, certo? Concorda? Peguei a costelinha aqui, do que tá de pé. Peguei a costelinha aqui, do que tá de pé. É, você tá com um osso fantasmagórico na mão. Que nojo. Então, a gente tem... Então, mas quando você pega, ele não tem textura. Você não tá sentindo nada na sua mão, mas tá segurando ele. Ah, perfeito. Mas temos os crânios também. Tem, tá lá. Maravilha. Leu o enigma de novo. Duvido de você morder esse aí, capitão. Caveira, pedra, ritual, ressurreição. Caveira, pedra. Caveira, né? Pedra do caixão. Caixão. Ou pedra da ressurreição. Ou seria uma pedra pra ressuscitar? A gente vai o seguinte. Pega um saco aí, ó. Bota esses ossos, um em cada saco. Aí vamos levar esses caras daqui. Mistura, né? Mistura os dois. Não, não. Um em cada saco, eu disse. Não vê, não. Eu vou botar o fêmur aqui. Well now em um, chapeuzinho no outro. Dá ali. Tá bom, e aí? E aí agora... Mas por que a gente ressuscitaria essas pessoas? Tem o alçapão. Não, o alçapão, beleza. Não, tranquilo, tranquilo. Vamos levar esse saco juntos dos ossos e vamos voltar, vamos tentar ver o que tem dentro dessa ilha. Mas a gente, provavelmente daqui, não dá pra gente entrar. A não ser que a gente encontre uma pólvora que exploda tudo isso daqui, mas... Será que é melhor a gente deixar as coisas aqui e trazer o Pendragon depois, né? Se a gente tiver que pegar os ossos e levar pro barco, a gente leva depois. E se a gente chega aqui e não tiver osso mais? Mas daí não vai ter... É só apagar a lanterna, pô. É só apagar a lanterna que eles ficam anônias aí. Vocês querem ir à noite lá buscar o Pendrive? Não. Não. Pode esperar, se quiser. Vamos então acampar e dormir amanhã, a gente vai. Mas leva os dois sacos juntos. Não deixa aí, não. Sim, sim. Tá. Você quando desceu, Moisés, com a lanterna pra pegar o osso do vermelhinho ali... Ah, entendeu. Que isso? Você vê que no alçapão também, algo é mostrado com a lanterna. Você vê que próximo ali de onde você puxa, tem meio que um... um símbolo de caveira, sabe? Embaixo, assim. Símbolo de caveira? É. Ei, capitão, chega aí. Tem um negócio que tu vê. Dá uma analisada pra nós e... Você olha isso, capitão. Você vê que... Mas tem o formato de uma caveira? É só o desenho de uma caveira, não tem formato. É o desenho de uma caveira. Caveira aí, viu, senhor? Passa o crânio aí pra mim. É um slot, né, não? Passa o crânio pro teu pai. O do Elnal. Pick one. Ele te passa o crânio do Elnal. Eu acho que isso daqui tem a ver com outra coisa. O El Sapão não pode ser uma pedra de ressurreição. Não faz sentido nenhum. Mas pode ser a chave. É, mas será, velho? Caralho! Pode ser a chave pra gente entrar, ué. Bota aí, bota aí. Coloca o crânio. Você coloca o crânio e você vê que uma energia meio que... Faz de forma de onda, assim, ao redor, tá ligado? Igual no Alenado Vel, tá ligado? Eu coloco a pedra e faz... Uau, uau, tá ligado? Uau, não! Coloca e você escuta um sistema de tranca. Vindo lá de baixo. E o El Sapão, ele meio que levanta o fogo. Ele faz um... Meu Deus do céu, ué. E você vê que o crânio, ele some assim no ar. Como se fosse a fumacinha. Bom, tem o resto do corpo todo, né? Ah, mas isso aqui também é estranho, né, gente? Pô, tem a chave do negócio, ele tem a... Vamos lá, eu tenho minhas dúvidas aqui, ó. Acredito que... Vamos entrar. Tô com medo, viu. Vamos entrar. Eu entro, eu entro. Ah, eu não vou ficar sozinha aqui fora, né? Você puxa... Você que tá aí embaixo, Capitão, você puxa o... O Al Sapão. E vocês vendo aí de cima, vocês veem que é uma escada descendo. Reto, assim, direto. Sim. Uma escada que tem que descer, tipo... Sabe? Sim. Um bracinho assim. Tá uma escada toda lá pra baixo. Tá completamente escuro lá embaixo. Bora. Passa a lanterna aí pra mim, eu vou descendo e vocês vão descendo seguindo. A gente vai contar esse crack aí de volta, velho. Tô vendo. Tá aqui embaixo. Não vai. Tem água aqui. Tá, eu quero... Eu quero ordem de quem tá descendo aí. Eu estou descendo com a luneta, com a lanterna primeiro. Eu sou o segundo. Tá, vocês vão levar o saco. Eu vou. Com os ossos. Sim, sim. Vocês vão levar o que mais? O outro. O que você tá levando? Eu vou levar a lanterna. Minhas armas na minha pochete aqui, né? E eu vou guardar a minha lanterna também. Porque não dá pra descendo a lanterna não. Você me deu ela, filho. A lanterna é a lanterna. Ah, então tá com o Capitão Joré. A lanterna é a lanterna. A Patchwork está com o que aí em mãos? Eu não tô aí com nada, mano. Peguei nada. O Capitão Joré está levando os dois sacos? Você já foi? Tá bom. Eu tô levando só a caveira, só. Você começa a descer, Liga do Joré. Você começa a descer, eu começo a descer. A primeira coisa que você percebe é que embaixo é um pouco mais frio que em cima. Você desce, você vai iluminando e você vê que assim que você bota os pés no chão, você olha pra trás, você tá num enorme corredor. mas é um corredor que foi algo meio que escavado, sabe? É um corredor nessa areia barra barro que tem aí embaixo. Não é nada iluminado fora a sua lanterna. Você tá nesse corredor muito extenso pra frente, você não consegue ver o fundo dele. E os seus amigos, frequentemente, eles chegam aí embaixo junto com você. O espaço, ele é pequeno. Relativamente. Não consegue ficar mais do que duas pessoas uma do lado da outra. E se vocês olham pra cima, vocês conseguem encostar no teto, assim. Ele é bem embaixo. Se você tiver, tipo, um metro e oitenta, a mão encosta com uma certa facilidade no teto. O solo, ele já é algo um pouco mais rígido. É como se fosse uma pedra mesmo. Mas as paredes são essa... essa terra reforçada e você vê que tem algumas vigas de madeira segurando e dando a estrutura desse corredor. Bem extenso. De onde vocês estão agora. Parabéns. Eu vou seguir. Tamo cagado. Paramba. Mas a gente pode ir pra duas direções ou pode ir pra isso aí? Não, é um corredor em reto. Não, é escada em uma parede. Você vira, tem o túnel. É que às vezes o túnel vai pros dois lados, né? Não, não. Ele só tá indo reto. Ah, mete marcha aí, né, gente? Vambora. Tamo indo? Em cima. Beleza. Vocês vão seguindo os passos e vocês vão ecoando aí dentro e vocês veem que esse corredor ele dura um certo tempo. Porém, em algum momento quando vocês estão caminhando vocês percebem que vocês estão descendo. É uma espécie de rampa pra baixo que vocês estão seguindo. Mas não muda nada em questão de ambiente. Ele ainda é meio baixo ele ainda é meio estreito. Só que agora quando vocês vão descendo começa a ficar abafado. quando vocês puxam o ar vocês puxam esse ar meio meio pesado, sabe? É um ar abafado e guardado há muito tempo. Vocês continuam descendo por mais ou menos uns cinco minutos de descida e vocês estão nesse breu total no fora-lanterna que vocês estão. Porém, vocês veem que vocês chegam numa espécie de sala. A sala ao redor de vocês é algo amplo. Ele é é um formato redondo assim no qual no centro tem uma espécie de mesa de pedra. Ela é uma pedra que ela foi entalhada pra formar esse retângulo formando uma mesa. Ao redor de vocês é tudo pedra é como se fosse uma caverna e tem um monte de escritura que vocês não entendem. Não tem um canto da parede onde não tem uma escritura de algum símbolo ou alguma coisa que vocês não compreendem. porém, no teto tem esses dois símbolos. Tem o símbolo que vocês reconhecem como símbolo de Atena e do outro lado tem o símbolo dessa caveira com um chapéu e uma barba. E tem alguma pedra? Tem a pedra embaixo desses dois símbolos. Bom, a gente encontrou a pedra do ritual, né? Quando vocês se aproximam dessa mesa vocês veem que tem entalhado nela como se fosse duas cambucas de pedra em direção ao símbolo de Atena e uma cambucas de pedra em direção ao símbolo da caveira. Sabe? Sim. Mas não tem nada na mesa. Tem essas duas cambucas tipo, o símbolo tá em cima e a cambucas tá logo embaixo. Bom, pelo que a gente entendeu, né? Esse... Um é aquele que a gente viu que se denomina Senhor dos Piratas e esse aqui eu não faço ideia quem é. Deve ser alguém importante, né? Pra ter um caixão com a cara dele talhada deve ser alguém importante. Isso daqui com certeza é pra reviver algum deles. Agora, eu não sei nem por que a gente tá fazendo isso. Por que que a gente ressuscitaria pessoas aleatórias? E aí, a gente vai reviver o Senhor dos Piratas ou esse amigo dele? Hum... O Senhor dos Piratas a gente não tem o crânio dele mais. Não, não tem. Ele... Ele... Fumiu, né? Calece que eles colocaram em cima ali. Mas tem tipo um lugar pra colocar um crânio ou... O negócio é em cima, né? Só tem essa cambuca ali em cima. A gente bota os osso aí em cima. É os restos mortais que a gente tem. revista esse cara aí, pô. Vai que tem que ajudar a nós. Vai ser uma grande responsabilidade, sim, mas... Mas vamos reviver. Quem? A gente pode tentar reviver o outro é o now aí, ó. Dá pra ver os ossos aí, pô. Bota os ossos do well now aí, então. Eu acho que não vai funcionar não. Bota aí. Bota aí o do well now aí. Botamos os ossos do well now, viu? Na cumbuca do well now. Tá. Vocês colocam ali, mas nada aconteceu. É isso. A gente já gastou já esse daí e foi pra abrir porta. Põe o outro ali. O outro saco ali dentro. Não tem farinha aí, não? Não tem farinha pra colocar aí? Farinha na cumbuca, né? Não tem, não tem. Vai ter que botar o troço, né? Caramba, mas que doideira, velho. A gente abre a porta com um... e... É porque eu... A gente perde ele? É, eu... Mas é o que tem escrito aqui, né? Na nossa missão, né? Caveira, pedra, ritual, ressurreição, Lorde Pirata, vida. Fantasma, acorda, tesouro. Será que vai ter alguma... Eu acho que a nossa motivação é essa, né? A gente vai ter um tesouro. É. Quer dizer, a ideia é essa, né? Põe aí esse cara aí, o barbudinho aí, vamos ver quem ele é. Vamos ver se vai acontecer, né? Vai que isso daqui não é só o maluco que fez. Essa é a nossa cumbuca aqui também, né? Vai, bota os ossinhos dele aí. Vocês olhando ao redor de vocês, tem, tipo... O ambiente que eu descrevei pra vocês é isso. Tem essas duas cumbucas, mas, tipo... Tem vários símbolos ao redor na... Na parede. Entendeu? Mas o... São símbolos aleatórios. Mas símbolos, tipo... Símbolos de esqueletos, símbolos de, tipo, de brasões... Você vê que os símbolos eles têm um certo padrão, tipo, da metade pra cá são a linguagem de esqueleto nitidamente, na linguagem onde tem o símbolo do barbudo. Da linguagem pro outro lado, é uma linguagem que vocês não entendem. Hum. E é isso aí. Nem lá naquela... Nem na... A gente não viu nenhum... Nem um símbolo, nem uma letra. Lá em... Lagoam of Whispers... Assim? Porque, tipo assim, lá tinha uma civilização de antigos. Hum. E a gente não viu nada lá? Essas letras? Parecido com o do Elnal? Só o Koff e a Petroot, mas eles não... Não foram tão ao fundo, assim. Perfeito. Tá. Bota... Esse cara na cumbuca aí. No lado do barbudo tem alguma coisa legível? Tipo, alguma coisa que tem pra gente juntar alguma peça, alguma pista, algum negócio? É, tipo, a gente queria saber se a gente não consegue... Não dá pra invocar alguém, não? O conhecimento que vocês têm, vocês não conseguem ler. Nenhum, nem outro. Então bota o osso aí, vamos. Bota o osso, vai. Foda-se. Vocês vão fazer o que, exatamente? Põe o saco de osso tudo nos pés, assim ou não, na cumbuca. Na cumbuca aí, né? Boa noite, Maurício. Calma, calma. Calma, calma. O que vocês vão fazer? Bota o osso na cumbuca, cara. Qual osso aí? Em qual cumbuca, cara? O do... Os ossos. Do chapéuzinho na cumbuca da direita, debaixo do chapéu. Esse chapéuzinho. Tá, você vai colocar todos os ossos? Todos os ossos. Não, não, não. Vamos... Ah, não, é? Como é que... Vocês colocam e você vê que o símbolo em cima dele, ele acende em vermelho, ele fica em brasa. E é isso que acontece. Deu certo. Eita, gente. Mas não aconteceu nada na sala, não tem nada diferente. Ixi. Será que a gente precisava dos dois? Leu o enigma. Caveira, pedra, ritual, ressurreição. Lorde, pirata, vida. Põe o osso do outro ali. Já tá lá. Vocês já tinham deixado. Será que precisava ser a caveira dele ou podia ser qualquer caveira pra abrir a porta? Eu acho que precisava ser a caveira dele, né? Se pudesse qualquer caveira é muito troll, velho. Tenta botar os ossos dele e bota outra caveira lá na cabeça. No lugar da cabeça que a gente não tem. Não vai, não vai. No senhor dos piratas. E esse aqui a gente deixa aqui também, velho. Pra equilibrar, velho. Vamos acender o rosto. Não, mas se acendeu... Qual símbolo acendeu? Só acendeu o rosto dele e mais nada? É, só o rosto. Acendeu. Então, mas a gente colocou só o crânio na cumbuca? Não, os ossos e o crânio, segundo vocês. E o outro esqueleto tá dentro da outra cumbuquinha ali. É, o esqueletinho sem o crânio. Caramba, e... Se a gente colocar o pergaminho, velho. O enigma? Junto dos ossos do crânio do bichão. A gente colocar esse pergaminho. É, o enigma. Mas não tem... Ah, bota aí, acho que não. Não vai fazer. Ele já tá escrito lá na porta do orçopão, velho. Não custa nada, velho. Só bota aqui, velho. Bota aí, bota aí. Não acontece nada. Meu Deus. Enigma de novo. Como que é? Caveira, pedra, ritual, ressurreição. Tu não tem nenhum lava-cadabra aí, ô, capitão? Tá de palhaçada comigo? Bota os restos do outro, velho. Faz o que eu disse, velho. Tira os restos dos seus piratas aí. Mas já tá... Uma caveira qualquer que tu tenha. Faz ele nascer com outra cabeça. Ah, entendi. Eu acho que não vai funcionar. Eu boto a caveira de Kraken. Não, eu vou deixar nada. É. Tira os restos mortais do coisa. A gente não consegue... Não tem uma porta, não tem nada, velho. Isso é uma sala redonda. Tipo, só tinha muita... Mas acende o botão ali, só acendeu o negócio? Não fez mais nada na sala? Não, não fez mais nada. Não tem um botão pra apertar, velho? Não tem uma tocha pra acender? Nada? Nada pra fazer na sala? O que vocês tem no ambiente é... Uma cumbuca cheio de osso e nenhum cana do lado de Atena. E uma cumbuca completa, ou o esqueleto completo, do lado do barbudão. E em cima... A gente queimou nossa caixa. O esqueleto completo. Minha mãozinha em cima da cumbuca, ó. Minha mão está sangrando. Sangue pingando, sangue pingando. Você vê que começa a escorrer seu sangue assim, por cima da... Dos ossos e a cumbuca. E você vê que o resto dos símbolos começam a acender aos poucos. Boa, cofibinho. Está amaldiçoado agora. Por que a gente está fazendo isso? Você vê que alguns símbolos em cima, ao redor dele, começam a acender. Mas não todos. E é isso que acontece. Mais, mais, mais vocês aí. Mais sangue. Vamos, a faca, vai. Ai, eu vou. Pinga de mim. Pinga de mim. Foi nessa casa. Tá bom. Vocês começam a pingar. Você vê quanto mais sangue de vocês colocam na cumbuca. Começa a acender mais e mais... Começa a acender mais e mais... Super normal, né, gente? Super normal. Um grupo de jovens, né? Começa a acender mais símbolos e mais símbolos. E vocês veem que todos os símbolos do lado ali estão acesos nessa brasa. E é isso que acontece. Os símbolos da parede estão acesos agora. Beleza, vambora. Perdemos dois litros de sangue aqui. Agora eu vou botar no outro, né? Tem que dar pra um, tem que dar pra outro ali também. É, bota aí. Vamos tentar, né, véi? Minha mão tá sangrando ainda. É, não fiz o curativo. Tá sangrando ainda aqui. É, vai, vai, vai. Dá pra dar. Tô juntando aqui. Vocês botam e vocês veem que conforme o sangue é pingando, os ossos ali meio que vão corroendo. Eles vão deixando ele existir. Ih, peraí, meu. Ele imputou a igreia imputou. Puxi, véi. Mas nada acontece? Não, nada acontece. Vocês veem que quando isso acontece, os símbolos dele começam a irradiar mais forte ainda. Os símbolos do outro lado. Então é isso. A gente vai ter que destruir um pra reviver o outro. A gente já, como já tá sem a cabeça desse daí, vamos tacar sangue aí também, ó. Pega a minha faca e acorda aqui, véi. Ah, não gostei daquele... Aqui também, ó. Minha cutícula, tira a cutícula e deixa pingar a minha cutícula. Ai, 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 ai. Nossa senhora. A gente tem uma coceira na unha aqui, cara. Que horrível. Tá, vocês veem que isso acontece, você vê que todos os ossos, ele cessa, eles meio que viram nada, como que ficou completamente vazio, só manchada com sangue, tipo, um pouco de sangue no fundo dela. E vocês sentem meio que um tremorzinho fazendo. Eita, pegou. Agora foi, agora bateu. Fizemos a cagada. Será que foi lá no barco, véi? Será que foi a caixa do barco? Não, vocês sentiram que tremor foi aí ao redor de vocês mesmo, foi no pé de vocês. Levanta essa luz aí, vamos ver se aparece alguma coisa aqui. É, 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 bichos, é, bichos, vamos embora, véi. Levanta a malalta, né, quer dizer? Você levanta, vocês veem que não aconteceu nada, porém, do nada vocês tomam um susto muito grande e cai pra trás. Porque na cumbuca que vocês despejaram o sangue, os ossos, sobe uma labareda ao teto, encostando no teto, no símbolo. E você vê que fica esse fogo batendo no teto muito forte. Com muita força no teto. E vocês começam a ver que ao redor, tudo começa a brilhar com muita força, o símbolo. Todos os símbolos ao redor começam a irradiar essa energia. Com muita e muita força. E vocês veem que do fogo, o Anditar começa a formar uma espécie de silhueta ali dentro. Laba Shurya Shamanai. Quando vocês vão olhando pra vocês, vocês começam a sentir como se eu tivesse um ambiente muito quente, muito quente, mas percebem que não é o ambiente. Vocês estão ficando quente e a pele de vocês está derretendo. Ah, meu Deus. E quando vocês se enxergam um pro outro, vocês são esqueletos. Não, nós somos esqueletos. E vocês escutam uma risada vindo do fogo. Vocês escutam um rosto. É o tempo. Meu Deus do céu. Ele só vai rir, só? Ele só vai rir, não? Ele só vai rir? A little fish, só. Feliz. Que isso, cara? Que isso? Cara, foi muito bom. Muito bom, velho. Muito bom, porque... Pô, quase que a gente deixa passar esse esconderijo aí, velho. Os caras, nós já estavam indo pra acampamento, já. Já vindo embora, já. É. Perfeito, perfeito. Eu achei que isso fosse acontecer, não, na verdade. Eu acho que foi um pouco cedo. A gente nem conhece o cara. Mas... Mas... Isso que é foda. Como é que a gente desiste de fazer um ritual de ressurreição? Cara, a gente tá bom, velho. Pô, vocês quebram, velho. Ele deve gratidão a gente agora, pô. É verdade. Se ele tem que ver, ele vai pagar. E se ele não der a gratidão, a gente mata ele, pô. A gente... A gente mata ele de volta. Então, agora fica a pergunta. O Elnal será que foi de berça? Meteu Elizabeth? Você explosou a cabeça dele, né? A gente desfez os restos mortais do cara, velho. Nossa, a gente tá com... Ele vai ficar puto com a gente. Não foi nós, não, fi. Não foi eu, não. Foi ele que tá de esqueletinho, né? Ah, eu... Foi ele que tá de esqueletinho aqui, ó. Sabe qual que é o pior? Que todo mundo doa o sangue, velho. Por isso que todo mundo virou esqueleto, velho. Puta que parça. Isso é um burro pra cá. É precisão de todo mundo, porque nem dá certo. Mano, agora nós somos esqueletos. Como que nós entrega as coisas? Como é que nós vamos na cidade agora, velho? Como é que nós fala com os outros? O Marvin não vai te ver coisa assim, não, viu, Koffi? Só botar uma maquiagem. Eu ia chegar lá pro arco, mas eu ia botar muito o cara aqui. Chegava o Marvin. Deixei minhas pernas pra trás. Tinha esse cara aqui, hein, tinha. Perdei tua tatuagem. Não, eu emagreci. Faz a maquiagem no osso. Não, eu emagreci um pouquinho. Faz uma maquiagem. Não tem mais tatuagem, né? Perdeu. Ah, tô com umas olheiras. É o traje do Emporio, pô. Tá maluco, filho. Pô, é isso então, né? Rapaziada, quem acompanhou aí mais uma vez aí o RPG, muito obrigado. O Mauriculus, el maluco, ele só deu prime por conta do RPG aí. Eu espero realmente que vocês estejam gostando. Quem estiver por aí, não só quem tá aqui, mas quem tá também acompanhando pelo YouTube. Comenta aqui se você está acompanhando pelo YouTube a história, se você está gostando. A gente tá tentando melhorar como players aqui. Eu acho que isso é com o tempo. É o primeiro RPG que eu jogo que eu duro mais de uma sessão. Então, é... A gente vai melhorando isso conforme as coisas forem andando. Demorou? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Pra mim tá sendo muito divertido. A gente já ia fazer isso, mas a gente ia fazer isso só pra nós. A gente quis compartilhar isso, deixar algo mais legal pra vocês também. E, tipo, tá aí o mestre aí que pode também... Enfim, 200 dólares a hora aí. Ele tá fazendo também as sessões aí pra vocês e pra sua família. Tá bom? É verdade. Tamo junto aí. Muito obrigado mais uma vez aí pela companhia. É nóis. A gente está utilizando com a câmera aí. Tchau, YouTube. Tchau, YouTube. Tchau, YouTube. Tchau, YouTube. Tchau, YouTube.